Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Getro.com.br e Wannabe Nerd. Vamos aqui para o quarto filme do festival, o quarto filme que eu vi no festival, e o segundo filme do segundo dia, que se chama Jumbo, e é um filme francês, outro filme francês, olha só que legal, é um filme francês que também está concorrendo na mostra de filmes internacionais, concorrendo ao prêmio do júri e da audiência da mostra de filmes internacionais. É uma produção da França, da Bélgica e de Luxemburgo, a diretora é belga, mas está radicada na França, também não vou forçar aqui para pronunciar o nome dela, o nome atriz principal do filme, ela também é uma das atrizes do retrato de Uma Garota em Chamas, que é um filme que está fazendo muito sucesso ao redor do mundo e por razões que só os franceses podem explicar, não foi o indicado da França ao Oscar de melhor filme estrangeiro, perdeu para os miseráveis, mas esse não é o ponto, vamos falar do que importa aqui, que é o Jumbo. E esse filme realmente é bizarro, a premissa dele é bizarra, então vamos imaginar o seguinte, nós temos a protagonista que é a Jeanne, ela está dentro do espectro do autismo, então isso fica claro ao longo do filme, principalmente quando a mãe dela diz que os médicos a definiram como especial, mas é uma pessoa funcional para a vida. E ela está na puberdade, a mãe dela é uma mãe solteira, não fica claro se ela é viúva ou se o pai abandonou, que ainda tem uma vida sexual e amorosa muito ativa e ela tenta fazer com que a filha se interesse por garotos, comece a viver como uma mulher normal. E isso acaba resultando na premissa do filme, que é a Jeanne trabalha num parque de diversões e ela se apaixona por um brinquedo do parque de diversões. É isso mesmo. Não, ela não se apaixona por uma pessoa, não se apaixona por um profissionário, ela se apaixona por um brinquedo do parque de diversões. que o nome em inglês é Moved, eu não sei qual é o nome em português, mas é daqueles que fazem o pino e ficam girando assim, dando a volta e sacudindo as pessoas aqui, vai uma foto aqui para vocês. E ela se apaixona por esse brinquedo. E aí você pensa, meu Deus, que filme louco. Sim, o filme é louco. Mas ao mesmo tempo que o filme é louco, ele, obviamente isso podia descambar para ser uma coisa completamente trash, né? Mas isso não aconteceu, achei que o filme foi muito bem conduzido, na verdade, na maneira como ele retrata a realidade da paixão e do amor que ela sente pelo Jumbo, que é o nome que ela dá para esse brinquedo, e os conflitos que se criam em torno disso, em função das pessoas que estão na volta, tratando ela como se ela fosse uma pessoa completamente louca. Não vou fazer julgamentos aqui, porque isso também teria relação com os desdobramentos para a solução do filme. Mas, assim, o filme tem algumas passagens sensacionais, e uma delas é a cena de sexo da Jeanne com o Jumbo, em que, sim, você pode pensar nessa cena de sexo pensando aqui na nossa cabeça como seria, né? A pessoa vai ficar se esfregando no brinquedo? Talvez, né? Mas o filme faz a coisa de um jeito tão poético, tão cinemático, que eu fiquei realmente muito impressionado. Mas, grosso modo, o filme é sobre isso, né? É um filme de Coming of H, da Jeanne, se tornando uma mulher. A relação dela com o brinquedo, a relação dela com a mãe, os conflitos que são criados por isso até a resolução. A parte mais incrível é que é inspirada numa história real, só não era num parque de diversões, né? Isso foi o que ela foi fazendo para o filme, mas era uma mulher que se casou com a Torre Eiffel. Acredite se quiser, isso aconteceu. Mas é um filme, digamos que, provoca uma boa reflexão e um bom entretenimento. Eu posso dizer, também não é, assim, um filme absolutamente genial, mas tem o seu apelo, né? Por isso, então, Jumbo, ou Jumbo, né? Vamos falar em português, Jumbo mesmo, fica com 3,5 estrelas de 5, seria um filme nota 7. Um bom entretenimento e um filme que vale apenas ser visto. 3,5 de 5 para Jumbo. Tchau. 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 Obrigado.